Sente o drama em você, na mais perfeita sintomia, vem, vem sim, vem comigo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau 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 Só minha, domingas Meu doce amor, domingas Minha espera, o meu caminho Minha inspiração, a minha primavera Pois você é minha Sou minha Sou minha Domingas Domingas Eu te amo, eu te adoro, minha vida Meu que beijo Eu dou a lua Eu dou o sol Eu dou a terra Eu dou o mar É só você querer Domingas Que maravilha Domingas 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 Dominga, 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 Dominga É só o melhor do mar Dominga, Dominga, Dominga Dominga, Dominga, Dominga Quando você passar por mim E me olhar com indiferença Deixar cair o seu lencinho perfumado Para que eu possa enxugar as minhas lágrimas Palomares, Palomares Palomares, Palomares Pois amanhã é outro dia E dizem que você vem pelo mesmo caminho Aonde eu fico sempre sozinho Esperando pelos seus carinhos Palomares, Palomares Palomares, Palomares Palomares, Palomares Pois um poeta me viu triste E todas suas lindas poesias E todas suas lindas poesias me ensinou Mandou Mandou que eu contasse Mandou que eu contasse para quem eu gosto E esse alguém E esse alguém é você Meu amor Palomares, Palomares 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri